Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo e relaxe Olá Oi, 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 oi Então você veio aqui pra fazer uma maquiagem, certo? Bom A dona Tonha Não tá aqui Ela saiu Eu não entendo muito de maquiagem Mas se você quiser eu posso fazer A gente faz uma cara e É, pode ser É, mas melhor que a sua cara Não é tão difícil de deixar Qualquer coisinha já melhora Nem que seja um pouco É, uma cara de bozo assim Bem patati patatá Eu acho que dá pra gente fazer e ficar legal Tá bom então Vamos lá começar Só brincadeiras à parte Esse vídeo vai ser um roleplay Misturado com um roleplay ao mesmo tempo, tá bom? Vai ser como se eu estivesse maquiando você E... Talvez a pessoa que te maquiei seja um pouco maldosa Mas não sou eu, tá bom? É um personagem Então vamos lá Deixa o seu like Aproveite pra relaxar Não esqueça de autorizar Esse ASMR Autoriza ele a te relaxar De relaxar Uma boa noite E muito, muito, muito obrigado por estar aqui comigo, tá bom? Por vir aqui no canal É uma honra ter você aqui De verdade Vamos começar Tô, 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 tô mexe Bom, vamos começar a água micelar Eu vou jogar ela aqui no seu rosto Pode fechar os olhos Para não se assustar Não ter nenhum reflexo Agora do outro lado do seu rosto mais um pouquinho Relógio Isso no rosto é bem refrescante Agora vamos passar esse creme Para hidratar a sua pele Se eu estiver fazendo alguma coisa errada me avisa Não pode ser muito Se não vai deixar a sua pele oleosa A gente não quer isso Relax 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 Agora, deixa eu abrir aqui essa bolsinha, que é onde está guardado os meus produtos. Vamos começar passando o corretivo. Eu peito de novo, vou colocar aqui no pincel. Pronto, perdi a tapinha, depois eu procuro aqui pelo chão, olhar aqui pelo pincel, fecha os olhos da bolsa, passa bem embaixo dos seus olhos, aqui embaixo, aqui embaixo dos seus olhos, aqui, relaxa, 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 bem aqui embaixo do seu, aqui embaixo dos seus olhos, isso, 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 isso aqui, pronto, onde tem as olheiras? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok Agora vamos misturar duas bases Porque sua cara é bem diferenciada Precisa misturar duas para a gente conseguir chegar no seu tom Que não é nenhum nem outra Bem estranho mesmo Quase verde Mas não existe base verde Então vamos ter que misturar Vamos colocar um pouquinho dessa Ok E agora um pouquinho dessa também Ok Agora fecha o olho e deixa eu guardar aqui primeiro Para ninguém pegar meus produtos Que são muito importados e caros Então você não vai nem chegar perto Vamos lá Agora como eu passo no rosto todo tem que passar bastante né Porque às vezes o rosto tem que passar muito, muito, muito É talvez você que Jeremy Fica só pra conseguir covenir Toc tuc 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 E as vezes depois eu posso investir E as vezes eu não posso conseguir cobrar Pronto Agora eu vou passar esse óleo importado Que ajuda a sua maquiagem a manter no seu rosto E ficar por muito, muito mais tempo Muito, 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 muito Como você percebeu uma maquiagem bem básica Porque se forçar muito e você vai virar um patate-batata albuso Essas coisas a gente não quer, né? O itch a coisa já aparece, então não vamos deixar mais palhaço ainda Agora, pra finalizar, esse pó Que é pra diminuir a oleosidade do seu rosto Que tá muito, meu Deus Tá muito, 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 muito oleoso Então com certeza precisa dar uma diminuída Então vou tacar porra aí nessa cara Aqui tá muito oleoso Isso aqui é só batidinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Soba a chiqueira, não é? Foi essa sua maquiagem Eu espero que você tenha gostado Dei uma melhorada Nessa sua cara Realmente não dava pra pôr muita coisa Senão ia dar pra perceber Que você tava tentando ficar mais bonita Que não é meio difícil Mas deu uma leve melhorada Eu acho que tá bem bom Deixa aquele like Pra apagar essa maquiagem aí Tá bom? E comenta Comenta o que você mais gostou Da sua cara Muito, muito, muito obrigado Por maquiar aqui com a gente E a dona Neuza chegou